Como é que foi, do que vocês podem falar, obviamente, como é que foi essa experiência pós-Big Brother pra vocês? Teve muita oferta de trabalho que vocês não podiam pegar? Sim, cara, eu acho que, vamos lá, a oportunidade que a gente tá aqui não é sendo político nem nada, mas sim, eu acho que a gente tem que agradecer a Globo e a oportunidade de a gente estar aqui. Se a gente só tá aqui é por conta de ter tido a oportunidade de estar dentro do BBB. Nesse momento, sim, eles liberaram a gente da parte comercial. Mas não foi por falta de procura de marcas, assim, porque procura, tava tendo real, a gente tava tendo procuras. Porém, é... É muita gente, né? É muita gente, né? Eles não dão conta de agenciar todo mundo. Não dá, gente, são 20 pessoas. Então, sim, a gente vai trabalhar agora por conta. Exato. Mas assim, nesse tempo... Tem mais liberdade. Eu acho que até prefiro, nesse momento, eu prefiro trabalhar por conta, porque eu posso buscar. O meu preço talvez não seja o preço da Globo, enfim. Tanta coisa que você quer é diferente, mas eu acho que agora é... Sim. Mas era um contrato que eu vi que algumas pessoas postaram que até, tipo, pra você receber alguma coisa, você não podia. Tipo, de permuta, de parceria, você não podia fazer. Tinha que pedir autorização. Tinha, é. E geralmente rolava autorização? Permuta, sim. Permuta, sim. Se não fosse conflitante com os patrocinadores, sim. Sim, é. Vocês acham que vocês perderam muita oportunidade por estar amarrado nisso? Deixamos de ganhar. Acho que a gente deixou de ganhar. Sim, pode ser coisas que podem vir futuramente novamente, né? É, deixamos de ganhar. Novos convintes e tudo mais. É, mas eu não acho que, sei lá, é porque a gente sai com tanta coisa, assim, parece que a gente tem a pressa de querer abraçar o mundo inteiro. Eu acho que também não precisa disso, né? Exato, exato. É, então assim, é realmente tentar dar uma cultivada ali que o resto vai voltando a aparecer, vai aparecendo mais. Se tem interesse, vai ter interesse de novo, enfim. O verdade é que você fala, tipo, de marca, de trabalhar com alguma coisa. Sim, sim, mesmo que a gente não pôde na hora, né? A gente sabe que aquele boom é quando a gente sai, é todo mundo te quer em todos os lugares, né? Sim. Mas ali eu acho que a gente vai conseguindo, sabe, se sobressair ali um pouquinho, esses convites, eles voltam, as marcas voltam a procurar. Então, acho que não tem que ter essa pressa, esse desespero todo, né? A gente sai muito desesperado. A gente tem muita expectativa, né? Tem o hype ali que vocês estão com o holofote em cima, né? Sim, claro. Tipo, é a pessoa que saiu naquela semana, é você. Sim. Sim, é. Se fosse fazer um chute por cima, vocês acham que deixaram de ganhar, tipo, um quanto de grano? Nossa, eu não tenho ideia, mas eu não tenho muita coisa. Mas eu acho bastante. Não tem número, com certeza. Com certeza, absoluta. Mais de 200? Talvez também. Que isso. E por que vocês acham que isso rolou? Porque aí também vai... Porque nunca rolou isso, né? Mas é uma agência que, assim, a gente não sabe realmente, enfim, a gente não tem 100% das informações de como está sendo oferecido, de quem está sendo oferecido. Então, eu acho que tem muita coisa por trás, assim, não é... Como ela falou, é muito difícil a gente ser a 26 pessoas, cara. 26 ex-BBBs que estão no hype quando sai. É difícil, velho. É difícil. Você não consegue mal. Eu consigo responder meus e-mails? Imagina a viu com, sabe? Sim. Eu vi muita gente até teorizando que, tipo, ah, talvez seja uma estratégia para a galera nos próximos ou entrar com essa pensamento de ser influenciador e mirar no prêmio e tal, porque o que estava acontecendo também nos últimos Big Brother é muita gente entrar e... Só queria aparecer. É, quero aparecer porque eu vou vender para... Não sei se fazer aqui, não sei se eu vou usar. Eu acho que isso sempre vai ser uma ferramenta que vão usar. Sempre. É o BBB, mano. É o BBB. Eu acho que você tem que parar de se preocupar com isso e deixar as pessoas entrar para se aparecer. Porque senão, o que é o BBB? Se não é um canal para você aparecer e mostrar quem você é e se vender para o Brasil. Eu acho que é isso. É, mas assim, você tem que ter um interesse no jogo, entendeu? É, lógico. Se a pessoa, ela entrou lá dentro só para aparecer, ela não vai estar tão interessada em saber o que está acontecendo, não vai saber votar, não vai saber montar estratégia, não vai ter entretenimento no jogo. A pessoa vai estar lá só vivendo e querendo fazer festa, né? E não serve. Eu não entrei com esse pensamento de jeito nenhum, porque você nunca sabe se vai sair cancelado ou não. Então, se você não focar no prêmio, a única garantia que você tem de ganhar grana é ganhar no prêmio. Aqui fora você não tem garantia nenhuma. Então, assim, é entrar mesmo com o foco de ganhar a prova de fazer acontecer lá dentro. Tem que ser. Hoje, agora que vocês estão... Porque esse contrato vem, isso é o quê? É para tudo. Tipo, vocês estão para ir onde quiser, para fazer o trabalho que quiser. A parte comercial. A parte comercial, exato. E aí, agora com isso, como você se vê em conteúdo? O que você gostaria de fazer agora que você está mais tranquila? Ah, é, assim, o que eu já fazia muito antes, né? Que é o lifestyle meu mesmo, né? Tanto de cuidado, de saúde principalmente, né? Que já era o meu trabalho antes. Eu já fazia isso até durante o meu curso, durante a minha faculdade. Que é essa parte do fitness e alimentação, cuidado mesmo de beleza e viagem. Eu também sempre gostei muito de viajar e fazia muita trilha. Então, eu sempre abordava isso lá. Eu não sei se eu vou ter tempo, disponibilidade para fazer exato, igual eu fazia antes, né? Tipo, com muita frequência. Mas era algo que eu gostava muito de fazer. Então, assim, com outros projetos também, né? Para o futuro. Então, vai vir outras coisas também para fazer, se Deus quiser. Novidades também, né? Do qual eu não fazia. Então, eu estou muito aberta quanto a isso. Você fazia o que antes? Eu sou nutricionista. Nutricionista. Eu atendia mesmo em consultório. E é um caminho que você acha que dá para aproveitar também de conteúdo, de falar sobre? Dá, porque é uma coisa que eu vivo de verdade. Sim. Sabe? Então, assim, se eu vou mostrar o meu dia a dia, isso vai estar incluso, porque eu realmente faço isso na minha vida. Não tem como separar eu da nutrição, entendeu? Tipo, eu gosto de comer bem, eu me alimento bem, eu penso no esporte, eu penso no meu bem-estar. Então, sempre vai estar linkado ali uma coisa na outra, sabe? Eu só não estou conseguindo fazer isso, mas é porque eu não me organizei, tá? Eu não tenho casa ainda. Eu estou no Rio de Janeiro, eu estou em BH, eu estou aqui, eu estou viajando o tempo inteiro. Queria, eu queria no Rio, mas eu ainda estou tendenciosa a vir para cá. E de São Paulo e Rio? É, a escolha é difícil, né? Pois é. É que São Paulo é muito trabalho, mas Rio é... Eu falei para ela, se você está perto do Rio, dá para você ir para o Rio aproveitar e voltar. São Paulo é muito trabalho. Mas é cansativo mesmo, do mesmo jeito, porque BH, São Paulo, BH, Rio também é perto. E me canso, do mesmo jeito. E sendo nutricionista, como que era lá dentro? Porque assim, a gente viu que é perrengue mesmo de comida, né? Você conseguia minimamente fazer uma... Uma dieta, uma parada, uma estratégia ou não? É tipo, ah, esse caralhinho aqui, isso não tem como. Não tem como, não tem como, você não tem opção. Se você está na xeipa, você não tem opção nenhuma. Tipo, fruta, você só tem banana que só pode ser frita ou cozida. Uma fatinha de pão por dia? É, às vezes uma, às vezes duas. E fruta, você só tinha laranja. É muito caro comprar hortifrute na xeipa e não rende, normalmente perde também, não é todo mundo que come. Aí a galera dá preferência para usar a estaleca para comprar o que rende para todo mundo. Então, assim, lá a gente não tem muito o que fazer. E aí é horrível, porque você fica na monotonia, às vezes não come muito, come mal. Aí chega em festa, você come até... Caralho, nossa, parece que a gente está, meu, que a gente está passando fome, né? Aumentava, né? Não, você não tem nem passando fome de estou com fome, mas vontade. Vontade de comer, aí você toma e está acumulado. É, exato. Para não acordar com fome. E dá para ficar louco, né, Mano? Cara, eu achei que as bebidas eram muito... É a bebida da vontade? Não, né? Tem aquela quantidade de garrafas que tem lá, mas... Garrafas? É. Porra, que inveja. E lata também, né? De gin, vodka e cerveja. E vodka com limão também. Gin, não tinha, tá? Gin, só tinha para você, querido. Não tinha nas outras coisas? Não, sumiu. É, não. Todas as coisas que eu tive, você teve gin. Pois é, depois que você saiu, sumiu o gin. É, porque era para mim que estava lá. Ah, você preste ficha de... É, era para mim. Mas eu também falei que eu também não era de gin. Mas estava na sua ficha? Sim. Eu não tinha voz, que eu só tinha gente. Pô, teve um dia, eu tomei um negócio de dias que eu não conhecia. E eu lembro que quando colocaram para você na casa, você estava uma felizona, que era o... Cheque Marte, cheque Marte. Ai, gente. Eu não sabia que era alcoólico, achei que o Cheque Marte era tipo... Não, é alcoólico, tem rum, né? É bom demais, porque não tem gosto de álcool. E é gostoso, é saboroso, você fica maluco rapidinho. Você vai tomando assim, tomando dois, três, um quarto, você fala, opa, tô meio tonto aqui. Cheque Marte é de BH? É de BH, da galera de BH. Por isso que eu fiquei tão feliz, gente, eu já estava com gosto de casa. Não, e está mal sucesso aqui com o Paulo, não dá. É, mas isso lá em BH há muitos anos, e quando eu saio lá, eu só tomo o Cheque Marte. Só. Eu só sei, você me manda, eu falo assim, ó, popularizei o negócio aqui, hein? Mano um kit pra casa. A gente conversa, eu e o Cheque Marte, a gente... Tem uma relação já, gente. É, a gente flerta entre si, sabe? Eu e a Cheque, nós estamos ali, ó, juntas. É verdade, viu? Alcool. Aham.